Comunidade Sucu-Seloicraic preocupa com a construção de ponte Betululim que construiu a companhia Cavic-LDA Latuir-Bioqui. Além de que a ponte refere, construiu a tempo Udang, dificulta a comunidade o acesso ao centro de saúde no mercado. Comunidade Sucu-Seloicraic, posto administrativo de Lheu Vila preocupa com a construção de ponte Betululim que construiu a companhia Cavic-LDA Latuir-Bioqui. Comunidade Esmeralda Tilman-Mendonça-Rateten construção de ponte Betululim que resolu a comunidade Sira. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?